Fala nação, Tegolô, obrigada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estamos aqui diretamente do aeroporto de Porto Alegre, daqui estamos indo para Curitiba, onde o Bahia joga no dia de amanhã contra a equipe do Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro da Série A, duas equipes aí que no meio de semana acabaram sendo eliminadas da Copa do Brasil. O Bahia, por um detalhe, evidentemente que detalhes também são erros, mas por detalhes que acabaram fazendo com que o torcedor ficasse triste, desolado, chateado, mas ao mesmo tempo esperançoso, esperançoso em dias melhores, sobretudo por conta da postura, da performance, do rendimento da equipe. E o time já pode ter novidades para essa partida que vai acontecer lá em Curitiba e a gente vai acompanhar de perto da Liga Arena. Mas a primeira novidade é nossa, a gente vai passar aqui para vocês, apesar de eu ter comentado em outras oportunidades, para poder privilegiar a nossa audiência rotativa, é importante a gente destacar. A transmissão vai acontecer às 18h30 do domingo, lá na Cazé TV e antes disso, às 17h, já estaremos ao vivo na Cine de Lives, sendo retransmitidos na Cazé TV. Então acompanhe na Cazé TV o jogo, dê essa moral, dê essa força e precisa mais Bahia, dê esse prestígio aí para a gente e esteja junto conosco acompanhando essa partida importante entre Atlético Paranaense e Esporte Clube Bahia, tá? Chegou aí, deixa o seu like também, que é muito importante, se inscreve, ativa o sino, compartilha com geral no meio dessa correria, indo para lá e para cá, procurando trazer o melhor conteúdo para você, torcedor do Bahia. A gente está aqui para poder falar de algumas informações de mercado e também para poder trazer algumas cobranças importantes, né? A primeira informação é com relação ao Léo Cittadinho, a gente já falou sobre o atleta, comentamos sobre o acerto encaminhado com o jogador, né? Nosso querido Rafael Seixas, que trouxe a informação em primeira mão, trouxe alguns complementos que a gente vai falar daqui a pouco. O Globo Esporte confirmou essa informação e falou desse acerto encaminhado. A galera da Atletes TV, Vinícius Fulham, o Juliano Fusca, o pessoal que cobre a equipe do Atlético Paranaense, também já trouxe a informação de que já está tudo desenhado para que o jogador vista a camisa do Esporte Clube Bahia, tendo aí o status de substituto de Daniel, né? Um jogador que vai chegar para poder suprir a sua ausência de Daniel e vai ser, em tese, o substituto de Cauli, mas pode ser utilizado em outras posições do meu campo, em uma variação de jogo e algo do tipo. E nosso querido Rafael Seixas trouxe a informação complementar de que o jogador só precisa agora, nesse momento, da liberação do Atlético Paranaense, que deve acontecer, a tendência que acontecer, o desejo do jogador e o Atlético já está aí nesse processo final de negociação para poder ceder a liberação para o Esporte Clube Bahia. Inclusive, a informação de Rafael Seixas dá conta de que o atleta, inclusive, deve ficar de fora dessa partida contra a equipe do Bahia, né? Se a Adriel, que já está aí com acerto encaminhado, segundo o nosso querido Arino Senna, em breve deve ser apresentado, anunciado oficialmente pelo Esporte Clube Bahia, foi para o jogo pela Copa do Brasil, mesmo que para o Banco de Reservas, não deve acontecer o mesmo com o Léo Cittadini, ele não deve aparecer, essa é a tendência entre os relacionados para essa partida contra a gente, para essa partida contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Lembrando que no último jogo pela Série A, que o Atlético usou um time mesclado, misto, Cittadini foi titular e foi muito bem, foi o melhor jogador do Atlético Paranaense, de acordo com a avaliação do Sofa Score contra o Fortaleza, teve nota 7,5, e agora o atleta deve estar vindo para o Esporte Clube Bahia. Essa é a primeira informação. Outro ponto para a gente poder destacar, Adriel vindo, preenche a lacuna de goleiro para essa janela. Pensando nessa temporada, Marcos Felipe está por empréstimo, não sabemos se ele vai ser adquirido em definitivo, e pensando também nas próximas, é um goleiro de 22 anos, para futuro, para desenvolver, que tem muita capacidade para isso e tudo mais, então o goleiro está com a situação encaminhada. Meio campista, para o lugar de Daniel, está com a situação encaminhada. Temos também lateral direito, Gilberto, e lateral esquerdo, Camilo Cândido, que chega hoje em Salvador, e em breve deve ser anunciado oficialmente também pelo Esporte Clube Bahia. Faltaria aí um volante e um centroavante. Na zagueiro, a gente com os retornos aí de atletas da Zionados, não deve contratar, essa é a tendência, e faltaria um volante e um centroavante no mundo ideal do torcedor tricolor. Outros, acredito, que faltam em mais posições, e até o momento não temos nenhum tipo de apuração, nem tipo de sondagem, algo do tipo, com relação a centroavante. E aqui a cobrança que eu citei lá no começo do vídeo. Apesar das boas partidas de Everaldo contra a equipe do Grêmio, pela Copa do Brasil, pelas partes de final, fez gol na ida, fez gol na volta, converteu o pênalti, apesar de ele ter números até bons, vestindo a camisa do Bahia, Everaldo é um jogador com mais participações, gols, nessa temporada de 2023. Apesar de Mingotti, quando entrou no lugar de Everaldo, ter feito um golzinho ou outro, eu acho que é fundamental, pensando nessa temporada e também nas próximas, a gente ter um centroavante, uma camisa 9 típica, nato, fazedor de gols, para poder contribuir com o time, para poder elevar o nível da equipe. O time cria, o time tem suas oportunidades, o time tem conseguido ter um volume de jogo, mesmo quando não vai extraordinariamente bem na partida, mas falta o centroavante para poder concluir mais ainda as chances que são criadas. Seja para poder colocar Everaldo no banco ou até levar o nível dele e incentivá-lo a buscar mais, buscar essa titularidade, buscar esse alto nível, esse alto nível de rendimento. Então, aguardemos para ver o desdobramento dessa janela do Bahia. Até o momento, na minha opinião, vem caminhando de maneira favorável, mas enfim, vamos ver como é que as coisas vão funcionar de agora em diante. Beleza? Só para poder fechar o nosso vídeo, o Bahia segue treinando lá em Salvador, treinamento que aconteceu no dia de hoje, teve a presença de Jacaré, teve a presença de Gilberto e outros jogadores que estão em processo de recuperação, com o Biel também já participando um pouco mais. Esses retornos estão próximos e essa estreia também está próxima. Amanhã a gente aguarda para ver se Gilberto aparece entre os relacionados, aparece ali na lista de jogadores que viajam para Curitiba para poder jogar diante da equipe do Atlético Paranaense. É isso, acompanhe aí nas nossas redes sociais, acompanhe aí no nosso canal, acompanhe no Sou Mais Bahia, acompanhe no SMB Live, acompanhe toda essa cobertura que tem tudo para ser muito especial. E agora eu vou disponibilizar para vocês alguns dos vídeos aí de treinamento para vocês verem as caras que estão aparecendo, como que os atletas estão participando das atividades e como eles podem contribuir daqui para frente nesses próximos jogos, pensando já nesse jogo com a equipe do Atlético Paranaense. Valeu? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino e compartilha que é muito importante para a gente. Até a próxima, eu sou Mais Bahia, eu sou Maíra do Nordeste. E você? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho